E semana que vem tem mais cerimônia de posse no Supremo Tribunal Federal. Vamos voltar com o repórter Tiago Nolasco, agora ao vivo do STF. Olá, Tiago, é com você. Oi, Paulo, boa tarde para você e para todos. Pois é, na quinta-feira, dia 29, assume a uma vaga aqui de ministro no Supremo Tribunal Federal, o ministro Teori Zavascki. Teori Zavascki, que atualmente ocupa uma vaga no Superior Tribunal de Justiça, onde atua há nove anos. O ministro foi indicado pela presidente Dilma Rousseff no início de setembro. Teori Zavascki é natural de Santa Catarina e já atuou no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, e também no Tribunal Regional Federal e também no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Teori Zavascki vai substituir o ministro César Peluso, que completou 70 anos. Paulo.